Muito boa noite, agradeço que se sentem nos vossos lugares. Vamos proceder à chamada. Bruno Almeida, Luísa Maia, António Costa, Marina Lopes, Nuno Maia, João Paulo Maricato, Ana Ruta Zevedo, Emília Xavier, Fernando Campos, João Fonseca, Manuel Britos, Lídia Freitas, Edmundo Campos, Daniel Silva, Maria Helena Marques, Sofia Castro, Telmo Ramos. Correram substituições no Partido Socialista. Eu chamo José Rui Peixoto, Rogério Pinheiro, Ribeiro, perdão, Ribeiro, Carlos Quintez, Danal, Carla Filipe Assouza, Joaquim José Maia, Miguel Ângelo Fonseca, Daniel Silva, que não está funcionando. Presidentes da Junta de Freitas. Chamei a Cláudia Martins. Aí está. Junta de Árvore, Junta de Árvore, Veleva, Azurara, Feijosos, Geão, Lhebreu, Junqueira, Laburuge, Naceira da Maia, Lindeu, Modívar, Vila Xã, Vila do Conde, Vilar de Pinheiro, Begunte Ferreira, Ferreira Altura, Madera e Parada, Secretária Maria Gorete, Firmil Bairão, Malta Canidelo, Retorta Toulos, Riumau Arcos, Touguinha Touguinhol, Vila do Condeiro. Antes de entrarmos na discussão do ponto 5, que é o que segue, eu quero transmitir que acabo de receber na mesa um pedido dos variadores eleitos pelo Partido Socialista, que, como sabem, não participam na Assembleia, mas só podem intervir com a permissão de ser a Presidente da Câmara, com um texto que eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se permite que este texto seja o conhecimento da Assembleia. Então vou ler. Lamentam, fechar aspas, recordando que o órgão executivo do município é constituído por nove membros, que na atualidade representam três forças partidárias e que, no caso dos variadores socialistas, não foram ouvidos e não se identificam com a teoria do referido à publicação, sugerindo maior rigor no texto em futuras publicações. Mas informam que manifestam a sua solidariedade ao deputado Dr. João Fonseca, em razão do ocorrido, que só ele vivenciou, lamentando ainda o sucedido. Disto que pretendem dar conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia e à mesa que o acompanha, para constatado da reunião da Sessão de Decor, solicitando que V. Exª dê disto conhecimento da Assembleia. Está assinado pelo Sr. Vereador António Quetano. Transmitido o conhecimento deste texto, eu pergunto à Sra. Presidente da Câmara se quer emitir alguma opinião, fazer algum comentário, uma vez que a Câmara que é focada e o seu esclarecimento público. Eu reconheço a imprecisão da linguagem, que ativamente são criadores do movimento na aula. Desculpe, estava a dizer, reconheço a imprecisão da linguagem e referia-me-nos aos vereadores eleitos pelo movimento ou não. O Sr. Deputado João Fonseca levantou para aqui, por favor. Este assunto não está na ordem de dia, o Sr. Deputado. Não está na ordem de dia. Reparo, vamos... Isto já foi tudo... Constou de... Não dei porque tinha que lhe pedir para poder intervir. Sabe que... E eu quero levar à Assembleia com rigor. O que se passou foi, entre duas pessoas, já houve comunicado do Partido Socialista ou um comunicado da Câmara, o assunto extravasa o âmbito desta Assembleia. O Sr. Deputado já defendeu a sua honra no dia. Bom, eu vou-lhe dar esses três minutos para que não haja mal-entendidos, de que não quero cortar a palavra a ninguém. João Fonseca, Partido Socialista. Só saudar a mesa, saudar os membros da mesa, saudar a Sra. Presidente de Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Membros desta Assembleia, jornalistas, Srs. Funcionários Municipais. A minha declaração serão três minutos, sensivelmente, de facto, e versa sobre o tema que é aqui, porque eu acho que, e começando, entrando diretamente, aquilo que aconteceu nos últimos três minutos da última Assembleia Municipal é algo que não dignifica esta casa, é algo que representa em si um atentado àquilo que é a liberdade de expressão e à tolerância democrática que os 46 anos desta casa sempre nos habituaram. Certamente que a atitude tida pelo vereador para comigo não foi uma atitude pessoal, foi uma atitude de insatisfação por aquilo que é a nossa expressão de liberdade na defesa das nossas posições, das nossas ideias, daquilo que é a nossa alternativa face à governação que tem vindo a ser implementada pela Nau. mas feito em termos que não são aceitáveis num regime democrático e por pessoas políticas de bem. E, nesse sentido, eu mostrei de imediato a minha indignação. Indignação não porque tenha visto qualquer imagem, não porque soubesse sequer se existia imagem suficientemente esclarecedora ou vídeo suficientemente esclarecedor. Eu não precisava de imagens. Aquilo que eu vi, aquilo que a honra da minha palavra dizem foi o que me levaram a levantar e a vir aqui proceder a essa declaração e a mostrar essa indignação. Contudo, nos últimos dois dias, ao contrário de eu que não tive a oportunidade de ver a imagem, os vilocondenses, a imprensa, todo o país, pôde assistir, teve tempo suficiente para analisar, escrutinar, perceber, interpretar. E a interpretação que foi feita foi uníssona. Estes dois dias levantaram apenas uma dúvida. Levantaram a dúvida de qual seria a atitude da Sra. Presidente de Câmara perante aquilo que se passou. Qual seria a consequência que iria tomar perante aquilo que se passou. Fim dos três dias, a Câmara Municipal emitiu hoje um comunicado. E esse comunicado ficou claro para toda a gente de qual foi o caminho que a Sra. Presidente de Câmara escolheu perante este facto. escolheu o mesmo caminho da indignidade daquilo que aqui se passou. Só não foi tudo igual porque a indignidade que aqui se passou foi perante mim, em primeira mão, perante o grupo do Partido Socialista, em primeira mão, indiretamente sobre os vilocondenses. O comunicado, o teor e o que lá está dito foi um atentado e foi uma indignidade perante todos os vilocondenses. E, portanto, dúvida não... Dúvida não resiste que há uma marca e que a Sra. Presidente outras puder deixar, mas esta é uma marca e é um cravo que vai ficar espetado nesta Assembleia Municipal durante toda a sua existência. e, motivado pela interrupção de que fui alvo novamente, pedi ao Sr. Presidente que... Aliás, sublinhava as palavras do Sr. Presidente para que também a mesa não fique enrolada naquilo que tem aqui acontecido e os três membros da mesa, Dr. Vítor Reis, Dr. Luiz Ferreira e Dr. Paulo Janeiro possam, de facto, continuar a conduzir os trabalhos e não deixar e não se envolver também naquilo que tem sido e naquilo que se passou nesta última declaração. Agradeço os três minutos que me proporcionou. Se foram mais, agradeço. Vamos prosseguir os trabalhos. Ponto 5. Discussão e votação da proposta de manutenção no âmbito da intervenção do município de Vila do Conde de todas as competências elencadas no número 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 57 de 2019 de 30 do quadro para o exercício económico de 2021 sem prejuízo da aplicação do regime de delegação de competências. Sra. Presidente da Câmara, tem a palavra. A Lei 4º 50 de 2018 saída em agosto veio regular as transferências de competências do Governo para os municípios e também dos municípios para as freguesias. Acontece que esta lei extremamente genérica acabou em alguns setores nomeadamente no que as freguesias dizem respeito por ser depois especificada a nível do que as competências à transferência de competências dos municípios para as freguesias dizia respeito através de um decreto lei regulamentar o Decreto 57 de 2018. Neste decreto é referido que nesta transferência de competências terá que haver negociações relativamente ao processo que envolvem recursos financeiros humanos e patrimoniais. Procuramos durante algum tempo até junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses obter mais dados sobre esta matéria nomeadamente no que aos recursos financeiros dizia respeito uma vez que está previsto nessa lei quadro que os recursos financeiros seriam diretamente dirigidos do Governo Central para as freguesias. No entanto não há qualquer até hoje qualquer informação relativamente aos recursos a transferir e a estas questões que têm a ver também com a transferência dos recursos humanos leia-se funcionários municipais a serem afetos às freguesias bem como as questões dos recursos patrimoniais. portanto consideramos e fomos falando devo dizer que logo saiu a lei em 2018 a lei 50 ou a lei quadro reuni com todas as juntas de freguesia dando conta da situação que tínhamos e que aguardaríamos maiores esclarecimentos para podermos para 2021 como estava previsto podermos tanto dar andamento a essa transferência de competências acontece que esses esclarecimentos não vieram e vimos o final do ano aproximar-se ano 2020 aquele que vivemos com a turbulência toda que está que vivemos à sua volta fruto dos momentos que continuamos a vivenciar e então em tempo útil contactamos todas as juntas de freguesia no sentido desta proposta que fazíamos de manter na esfera da Câmara Municipal todas as competências que já lhe estavam afetas delegando nas juntas de freguesia as competências que como tem acontecido nos anos anteriores nomeadamente no que a limpeza a limpeza das vias e a questão de manutenção dos espaços verdes públicos e dos logradouros das escolas de respeito as juntas de freguesia anuíram à proposta feita uma vez que há efetivamente um conjunto de decisões que é preciso tomar em tempo útil que não estão tomadas que efetivamente não há informação concreta sobre a matéria e portanto e como o decreto regulamentar o prevê dentro de um entendimento e à resposta positiva dos senhores e das senhoras presidentes de junta à proposta que fizemos portanto hoje aqui colocamos a esta a votação desta assembleia manter no âmbito da intervenção do município todas as competências do diploma legal que é o diploma que referi o decreto lei número 57 2019 Nuno Maia tem a palavra Muito obrigado sou presidente da assembleia municipal senhor presidente de câmara ilustre de variação senhoras e senhores presidentes de junta senhores e senhores deputados municipais senhores funcionários municipais senhores membros da comunicação social aqui presentes e a todos os vilacondentes que nos ouvem em casa naturalmente Bom senhor presidente a questão da transferência de competências todo o dossiê de transferência de competências foi uma brutal atrapalhada que o governo nos trouxe e nós o mais das vezes sempre que o assunto aqui é trazido nós temos estado numa posição de relativa sintonia com a posição da câmara municipal mas desta vez eu confesso que tem algumas reservas quanto à proposta primeiro porque a proposta não diz exatamente aquilo que a senhora presidente diz a proposta fundamenta-se diz o seguinte e vou só citar um parágrafo por vicissitudes várias nomeadamente os efeitos da pandemia covid-19 em curso já há meses condicionalismos e limitações daí decorrentes e a conveniência quanto a um procedimento uniforme do município com as freguesias e unidades de freguesia permitiu concluir ser mais adequado manter o regime de delegação de competências do município mediante a celebração de acordos de execução em detenimento de um processo de transferência de competências ainda insuficientemente consensual com as freguesias e unidades de freguesias com as quais têm sido celebrados os respectivos acordos de execução pronto aqui pelo menos na proposta não é não é sustentado o facto de haver ainda esclarecimento insuficiente por parte por parte do governo e a minha dúvida vai exatamente nesse sentido senhor presidente vamos lá ponderar uma coisa nós aqui estamos a falar de muitas competências que já são exercidas pelas freguesias de facto são exercidas pelas freguesias ao abrigo de acordos de execução e por isso mesmo eu tenho alguma dificuldade em compreender que haja em preparação para fazer uma transferência definitiva dessas competências para elas continuarem a exercer essas competências não já num regime de delegação legal mas num regime de competências próprias e portanto senhor presidente como aquilo que a senhora presidente disse é relativamente dissonante face à proposta e como tem alguma dificuldade mesmo em perceber o porquê se as freguesias já exercem era um porquê que não podem eleger como competência própria eu gostava que o senhor presidente me desse alguns esclarecimentos adicionais antes está uma inscrição senhor presidente senhor presidente da junta de vila de conda boa noite a todos cumprimentar o senhor presidente da assembleia seus secretários senhora presidente de câmara e variação senhoras e senhores presidentes de junta caros deputados comunicação social e a todos os colaboradores da assembleia municipal este é um assunto que diz muito à junta de feguesia de vila de conda desde o início procuramos levar a bom porto aquilo que seria uma negociação mas deixem-me só recuar aqui para contextualizar o ponto 4 e vou já encadear no ponto 5 eu sei que tenho 3 minutos senhor presidente eu vou cumprir relativamente ao que foi falado do fundo de transferências para freguesias vila de conda não recebeu 110% recebeu em 2020 43% e está previsto para 2021 44,5% se calhar elencado aqui na falta de algo para nos transferir competências irão justificar esta baixa transferência de verbas por isso é com tristeza que eu vejo no final do ano é 10 meses de terminarmos o mandato trazer aqui o decreto de lei 57-2019 de 30 de abril estava ali com atentamento naturalmente o que a senhora presidente disse mas o artigo 9 não diz e eu até vou passar a citar os recursos financeiros afetos à transferência das novas competências para as freguesias provém do orçamento municipal após deliberação das assembleias municipais e de freguesia portanto não é uma transferência central mas era uma transferência que hoje podíamos estar aqui a discutir a junta de freguesia a última tentativa que fez diálogo relativamente a este assunto foi no final de agosto mais uma vez recebemos uma resposta de não de não pretendemos concretizar qualquer uma das 13 competências elencadas dizer que a junta de freguesia de Vila Leconde não possui nenhuma das 13 que este decreto de lei poderia tornar possível a junta de freguesia exercer certos que somos uma junta de proximidade certo que poderíamos fazer e às vezes usa-se o termo que quando gerimos em maior bolo podemos poupar temos demonstrado que estando próximo conseguimos fazer às vezes com menos mais e se hoje chegamos aqui e nós sabemos senhora presidente que invoca recursos humanos patrimoniais e financeiros mas o decreto que operacionaliza isto é de 2019 de 30 de abril portanto há mais de um ano e meio teríamos mais de tempo solicitei mais de uma vez uma reunião para iniciar negociações e ao contrário que disse a senhora presidente nunca foi ouvir portanto da minha parte não houve um sim para continuarmos antes pelo contrário defendendo aquilo que a minha própria assembleia os grupos representados na assembleia de freguesia de Vila do Conde expressaram procuramos no último ano vivamente chegar a um diálogo em que pudéssemos pelo menos uma das três competências passarem para a esfera da junta de freguesia vou terminar senhor presidente e se hoje chegamos ao final do ano e não temos nenhuma há duas formas de ler isto na minha interpretação ou não foi feito trabalho de casa ou não houve vontade de transferir para a junta de freguesia de Vila do Conde muito obrigado Sr. Presidente da Junta de Labrújo tem a palavra André Araújo Presidente da Junta de Labrújo Partido Socialista Boa noite excelentíssimo senhor presidente da assembleia doutor Lúcio Ferreira excelentíssima senhora presidente doutora Elisa Ferraz excelentíssimos vereadores e deputados municipais excelentíssimos colegas presidentes da junta caros órgãos de comunicação social e colaboradores municipais aqui presentes senhoras e senhores muníplices que nos visualizam através dos meios digitais a partir de casa neste ponto da ordem dos trabalhos da assembleia municipal pretendo clarificar que apesar de várias tentativas que várias juntas efetuaram junto de vossa excelência esta questão das transferências de competências do município de Vila do Conde para as juntas de freguesia nunca foi vista por vossa excelência como uma oportunidade para desenvolver harmoniosamente o concelho e delegar responsabilidades nas juntas de freguesia este comportamento felizmente não foi adotado por 82 municípios dos 309 municípios existentes no nosso país no passado dia 12 de dezembro de 2020 participei no encontro de autarcas promovido para a ANAF onde pude constatar que os municípios onde as questões de transferências de competências do município para as juntas de freguesia foram implementadas com sucesso os seus presidentes de câmara envolveram-se e efetuaram um trabalho de campo com os seus presidentes de junta e chegaram a consensos muito significativos em prol das populações Vila do Conte sempre foi uma referência a nível autárquico estivemos sempre na linha da frente contudo infelizmente não pude transmitir aos meus colegas da ANAF que o meu conselho se fez uma negociação cuidada responsável com os presidentes de junta certamente até percebo porque é que alguns conselhos não queiram as transferências de competências porque para gerir estas novas competências é necessário ser competente Sr. Presidente não tenho medo de governar e aceito desafios e como eu outros colegas aqui hoje presentes Sra. Presidente da Câmara pode responder agora Começarei por responder ao Sr. Deputado Nuno Maia porque é muito clara a resposta que tenho que lhe dar entre a delegação de competências e o exercício das competências diretamente é que nós atribuímos uma verba para que as juntas de freguesia possam levar a efeito estas competências que estamos a delegar estamos a falar da limpeza e dos espaços verdes de acordo com o decreto regulamentar o exercício da competência é efetivo há que haver funcionários há que haver equipamentos e toda uma logística à volta destas competências para um exercício efetivo isto é um dos grandes buzilis desta questão é ir aos funcionários de limpeza da câmara e aos nossos jardineiros e fazer uma distribuição pelas freguesias porque é disso que o decreto regulamentar fala e estas questões extraordinariamente sensíveis não significam falta de competência como disse o senhor presidente da junta de Labruge a quem respondi no momento quando me interpelou sobre a matéria dizendo-lhe o senhor se tal pretende ainda vai a tempo não me respondeu mais sobre essa matéria significa efetivamente uma complexidade enorme no que há recursos humanos volto a dizer funcionários da autarquia que podem ter que ser obrigados vou dizer esta palavra a distribuir-se pelo conselho para o exercício destas competências os próprios equipamentos que temos para a cidade para a cidade que terão que ser distribuídos fornecidos e ninguém diz como eu estou a falar destas duas situações específicas cuja transferência estamos portanto aqui a falar hoje que é a limpeza e a questão dos jardins portanto a questão é esta tem que ver com esta redistribuição o repensar todo este todo este conjunto de questões extraordinariamente sensíveis volto-lhe a dizer falei mais do que uma vez com a Associação Nacional de Municípios e o que me foi dito é que as pessoas estavam todas a percorrer um caminho que não se sabe muito bem como é que efetivamente acaba e jogar um jogo sem conhecer as regras foi a questão que eu pus aos senhores presidentes de junta ou efetivamente seguimos neste princípio e temos tempo para nos organizar de outro modo ou efetivamente podemos cometer erros podemos cometer efetivamente podem surgir problemas nomeadamente por exemplo uma das questões que foi muito falada fiscalização em relação a determinadas matérias mas onde estão os fiscais para exercer esta fiscalização onde estão os licenciados em direito para dar esta resposta global a 30 freguesias efetivamente é um trabalho no qual nos envolvemos com a competência que temos sobre a matéria e não passamos nenhum cartão a ninguém sobre a nossa competência agora o que achamos tal como aconteceu com as competências que o governo pretendia transferir diretamente para o município nomeadamente aquelas de maior dimensão saúde educação e ação social que estão todos os municípios um pouco a ver em que é que isto dá porque regras específicas concretas não há e as que existem teoricamente são de aplicação extremamente difícil conforme estou a referir outra questão que muito importante e que aqui também quero referir relativamente a esta matéria tem que ver com os regulamentos municipais e que para esta transferência de competências que acabámos de aprovar alguns deles que foram remodelados esta transferência de competências têm que ser todos alterados de novo portanto temos um conjunto de matérias extraordinariamente sensíveis que ainda não sabemos como se podem gerir mas nós não podemos hesitar em relação a um ano que aí vem porque estamos a falar de matérias importantíssimas para os munícipes de Vila de Conto portanto fizemos esta proposta às juntas de freguesia com as quais falamos e efetivamente mantivemos-nos nesta posição ou melhor propusemos esta posição para que entremos no ano de 2021 serenamente e tínhamos tempo de trabalhar e de levar a bom porto esta transferência de competências que todos desejamos que este executivo deseja agora temos efetivamente que conhecer as regras para dar tranquilidade a todos aqueles que têm que exercer essas mesmas essas mesmas essas mesmas atividades dentro das suas freguesias quanto ao senhor presidente da junta de Vila do Conde eu queria dizer tive o cuidado de trazer os documentos que tenho de todas as juntas e já que o senhor presidente da junta de Vila do Conde falou do assunto eu quero dizer que a primeira tentativa de contato do senhor presidente da junta foi no dia 11 de 8 de 2020 11 de 8 de 2020 tenho o documento comigo respondemos-lhe e recebemos uma resposta no dia 15 de 9 de 2020 é disto que estamos a falar vamos passar à votação quem faz favor se inscreva-se mais cedo antes que eu comece a falar faz favor normal a PST ora bom senhor presidente relativamente àquilo que disse e assumindo que de facto há certamente algum grau de complexidade não estou certo que nessa que tenha todo o grau de complexidade que o senhor presidente aqui nos traz desde logo porque aquilo que a senhora presidente disse a propósito dos regulamentos municipais o que a lei diz é que as competências previstas do número anterior são exercidas pelas freguesias nos termos das disposições constantes respectivas dos regulamentos municipais portanto não existe qualquer alteração exercem exercem-nas de acordo com os regulamentos municipais e depois senhor presidente há uma série de competências que que estão no âmbito desta transferência algumas delas como lhe disse e pelo menos essas as que são exercidas no âmbito do acordo dos acordos de execução eu pergunto-lhe qual é a diferença de uma junta de freguesia que neste momento exerce essa competência o que é que muda na competência o que é que muda no exercício da competência se a junta já exerce essa competência o que é que muda se for como competência própria é que eu tenho alguma dificuldade mesmo em perceber eu percebo que algumas delas tenham algum grau de complexidade ao nível de licenciamentos autorizações agora o resto começando pelo início a gestão e manutenção dos espaços verdes já fazem a limpeza das vias e espaços públicos sarjetas e semidouros já asseguram a manutenção e reparação e substituição de mobiliar urbano instalado no espaço público há um grau de complexidade por aí além nestas competências é só nesse sentido que não me parece que seja de manter e sobretudo é o que volto a repetir nós aqui já não estamos a fundamentação desta proposta não tem que ver com o ponto estrutural que até hoje sempre tivemos de acordo que havia atrapalhado não havia envelope financeiro não estavam especificadas quais as competências já não é esse o ponto nós neste momento estamos com competências que estão claramente definidas na lei algumas delas até já são exercidas pelas juntas freguesia a proposta remete para o covid e para os efeitos da pandemia não repete para nada estrutural e é exatamente por isso que eu que eu achei que devia aqui pedir alguns esclarecimentos e porque não fiquei convencido nós não viabilizaremos nos levarmos a vestir estamos agora em condições de votar quem vota contra levanta o braço na primeira fila segunda fila terceira quarta quinta sexta sétima fila sétima fila quem se abstém primeira fila segunda fila terceira fila quarta fila pode baixar quinta fila sexta fila sétima fila sétima fila quem vota a favor primeira fila sétima fila sétima fila sétima fila sétima fila quarta fila quinta fila sétima fila sétima fila sétima fila sétima fila sétima fila sétima fila Muito obrigado podem baixar os braços Este ponto foi aprovado com 25 votos a favor e 23 abstenções. Passamos agora ao ponto 6. 2. Discussão e votação da proposta de transferências correntes para as freguesias e uniões de freguesia no ano de 2021, delegação de competências municipais nas áreas de gestão e manutenção de espaços verdes, limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, a manutenção dos espaços envolventes nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, celebração de acordos de execução. A senhora Presidente da Câmara tem a palavra. A exemplo, como já referi há pouco do que se tem feito nos outros anos, propomos esta transferência de competências para as freguesias nestas áreas que foram referidas. Portanto, a manutenção dos espaços verdes, a limpeza das vias públicas e a manutenção dos logradouros das escolas do primeiro ciclo e dos jardins de infância, por via da celebração dos acordos de execução. Dizer que esta matéria já foi votada no Executivo Municipal, mas que ficou suspensa, portanto, aguardando a decisão desta Assembleia. Há alguma intervenção? Não há intervenções? Vamos votar. Quem vota contra? Primeira fila. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima fila. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7. Discussão e votação da proposta relativa ao mapa pessoal do município de Vila do Conde para o ano de 2021. Tem a palavra, Sra. Presidente. Como é costume, pedi aos serviços que me fizessem um resumo de toda essa matéria expressa neste documento, muito extensa, e como resumo direi o seguinte. Relativamente aos lugares ocupados no município de Vila do Conde, em dezembro de 2019, havia 1.185 trabalhadores. Em dezembro de 2020, este dezembro, temos ao serviço 1.128 trabalhadores, o que significa uma diminuição de 57 trabalhadores. esta diminuição devido a aposentações, devido a falecimentos, devido a mobilidades diversas. Dizer que existem ainda no nosso quadro pessoal 293 lugares, haviam em 2019, peço desculpa, 293 lugares vagos. Em 2020, existem 388 lugares vagos, estando a decorrer um concurso para cantoneiros e também para auxiliares da ação educativa, que constituem aqui, sem dúvida, o maior número de funcionários da autarquia em grupo, o que se traduz num aumento de 95 lugares vagos, que alguns deles estão a ser preenchidos, como eu digo, com o concurso que estamos a efetuar. Qualquer outra dúvida que tenham sobre a matéria, fazem favor de colocar, mas este é o resumo preparado pelos serviços relativamente a números, no que a esta extenso dossiê de respeito. A senhora deputada Helena Marques tem a palavra. Marilena Marques, PSD, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Funcionários, Público que nos assiste, Comunicação Social. Eu só tenho muito pouca coisa a dizer sobre isto e não sei se será lapso. Primeiro, temos dois adjuntos de gabinete e deixamos de ter chefes de gabinete no mapa de pessoal. E depois, o que se verifica na redução, há uma redução significativa de pessoal, essencialmente a nível de assistentes operacionais que tanta falta nos fazem. serão esses que, daquilo que eu entendi, que vão ser contratados agora. Obrigada. Telmo Ramos tem a palavra também. Boa noite a todos. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os que estão presentes aqui nesta sala e um cumprimento também especial para todos os que nos estão a ver e ouvir lá em casa. Relativamente a este ponto, só uma nota muito breve, que é uma nota de alguma preocupação. Segundo o anuário que foi publicado há muito pouco tempo pela Ordem dos Contabilistas, o Anuário Municipal de Portugal, a Câmara Municipal de Vila do Conde destaca-se pelo facto de ter a média mais baixa salarial de todos os municípios em Portugal. Isto, visto assim, levanta algumas questões relacionadas com o salário de cada um dos trabalhadores, a produção das carreiras e isso. E esta nota era precisamente para dar conhecimento deste facto, publicado pela Ordem Oficial dos Contabilistas de Portugal e que nos fará também refletir para o futuro relativamente a este facto. Muito obrigado. A senhora Presidente tem a palavra para responder a estas duas intervenções. Relativamente à senhora deputada Helena Marques, referir que havia realmente um chefe de gabinete e um adjunto, por vacatura do lugar de chefe de gabinete, optei pela indigitação de mais um adjunto. Portanto, não há chefe de gabinete, há dois adjuntos. Certo? Foi o que me perguntou. Relativamente aos serviços operacionais, eu já tinha referido que falamos essencialmente de cantoneiros e de funcionárias das escolas, que é realmente esse o grande grupo de operacionais que nós temos e que continuamos a recrutar, consoante as situações o exigem. O senhor deputado do Telmo Ramos, peço desculpa, referia que somos o município com a mais baixa tabela salarial do país. Eu manifesto a minha total estupefacção. Os serviços de recursos humanos da autarquia primam pelo zelo, pelo cumprimento rigoroso da legislação e a determinação regulamentar de controle das carreiras dos funcionários da autarquia. Portanto, fico extraordinariamente admirada com tal leitura, uma vez que volto a dizer, as leis são nacionais, as carreiras são reguladas a nível do funcionalismo público no que há as autarquias de respeito e, portanto, é incompreensível essa situação e, por conseguinte, nada lhe sei dizer sobre a matéria, a não ser que o cumprimento rigoroso por parte dos serviços humanos, peço desculpa, da autarquia é cumprido e, por conseguinte, estamos no cumprimento obrigatório e regulamentar. Obrigada. 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 Talmo Ramos, Partido Socialista. Senhora Presidente, provavelmente não compreendeu completamente o alcance da minha intervenção. Aquilo que eu queria dizer era simplesmente o facto. O facto é que Vila do Conde tem o nível de salário mais baixo, segundo a ordem oficial dos contabilistas, a nível nacional. A média são 15.929 euros. Isto terá, provavelmente, que revelar alguma coisa. Relativamente ao número de pessoas em cada uma das categorias, eu não estou a pôr rigorosamente em causa que não se cumpra a lei ou quer que seja. Apenas deixei uma palavra de reflexão, porque é que o conjunto dos 1.153 trabalhadores que lá são referidos, tem de facto uma discrepância tão grande para uma série de outros municípios. Então, somente isso, um ponto para reflexão para o futuro. Muito obrigado. Pode responder já, Senhora Presidente. Acabam de me dar aqui um número que eu acho que é significativo e que pode, efetivamente, ter aqui influência, com certeza, na média dos salários. Vila do Conde, desde 2009, que tem transferência de competências no âmbito da educação. A transferência de competências que, nessa altura, foi colocada como possibilidade para o município, ao município de Vila do Conde. E dentro desse âmbito, nós temos centenas de funcionárias das escolas que ganham um ordenado mínimo. Portanto, neste momento, há 370 auxiliares naquele universo dos 1.128 funcionários. Portanto, e esta categoria de funcionários oferece o ordenado mínimo. Numa média, pode ter um valor efetivamente significativo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Primeira fila. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima fila. Quem se abstém? Primeira fila. Duas abstenções. Segunda fila. Terceira. Quarta fila. Mais três. Quinta. Sexta. Sétima fila. Foi aprovado com, por maioria, com cinco abstenções. Ponto 8. Discussão e votação da proposta de prorrogação do prazo de vigência da medida provisória no âmbito do Regulamento Municipal sobre a atribuição de subsídios a pessoas ou famílias em situação de emergência social. A senhora Presidente da Câmara tem a palavra para apresentar este ponto. Pouco há a dizer, uma vez que já fizemos sucessivas prorrogações desta alteração ao Regulamento Municipal sobre a atribuição de subsídios a pessoas ou famílias em situação de emergência social, que alterámos em função do problema que vivemos e duplicámos, ou mais que duplicámos, aumentámos. Portanto, o valor desse subsídio era 150 mil euros, passou para 250 mil, portanto não chegámos a duplicar. o que estamos é, efetivamente, também alterámos as condições de acesso a esse fundo de emergência, que aí sim duplicou-se o valor. O fundo só permitia o inicial, o acesso a 500 euros em situações excepcionais, passámos para mil e diminuímos também o tempo necessário a que outro subsídio fosse pedido. Esta é uma alteração ao Regulamento Existente e, portanto, uma vez que continuamos na mesma situação de grandes dificuldades de algumas das nossas famílias, estamos a pedir a prorrogação desta alteração até final de junho de 2021. Portanto, esteve prorrogado até 30 de junho de 2020 e agora a prorrogação que pedimos é até 30 de junho de 2021. Nuno Maia, dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nuno Maia, PSD. Bom, Sr. Presidente, já quando a última ratificação, da última vez que foi uma ratificação da prorrogação, nós viabilizámos e aqui também viabilizaremos, mas vou dar nota uma vez mais, Sr. Presidente, que o Fundo de Emergência Social é neste momento a única resposta ativa que o município tem. Teve um reforço de dotação de 100 mil euros, passou de 150 mil para 250 mil euros, como o Sr. Presidente bem disse, e ainda que eu o considere naturalmente curto como resposta do município, a verdade é que esta é a única. E a crise que iniciamos durará certamente para lá de junho de 2021 e, portanto, era importante que a Câmara, para além deste apoio, criasse e fosse forjando outras medidas ativas no sentido de apoiar quer as famílias, quer as empresas, e só introduzo isto aqui porque, de facto, se há momento em que é fundamental a Câmara ter um mecanismo mais direcionado para um apoio direto às pessoas e, naturalmente, também à atividade económica, é este. E era bom que, viabilizando naturalmente este e não descendo considerações de maior, sobre o regulamento em si, já no passado, quando foi elaborado, nós criticámos algumas coisas, mas este não há o tempo de discutir novamente o mesmo assunto. Acho que é a altura de sinalizar que é preciso que a Câmara se preocupe em preparar outro tipo de respostas mais abrangentes e mais de acordo com o momento que vivemos. Tem a palavra, Sr. Presidente. Somos, considero muito redutoras as palavras do Sr. Deputado Nuno Maia. Estamos, neste caso concreto, a falar do Fundo de Emergência. Vêm a seguir mais duas matérias, peço desculpa, mais uma matéria, no que as taxas e licenças dos lugares de mercado dizem respeito, no sentido de beneficiar aqueles que ali exercem as suas profissões. E tornei, não vou repetir, Sr. Deputado, os mapas que aqui trouxe na última reunião, referentes à intervenção de âmbito social e aos imensos projetos que temos de ajuda às nossas populações, no que aos medicamentos de respeito, às vacinas de respeito, à alimentação que fazemos chegar a todas as conferências deste Conselho, a um banco alimentar de retaguarda para, precisamente, ir apetechando sempre que algumas dificuldades vão surgindo. Portanto, estarmos a falar hoje aqui, neste momento, porque é isso que está a votação, numa visão mais ampla sobre esta transversalidade do apoio às famílias, é absolutamente redutor. Para que toda a Assembleia saiba, porque acho que estas coisas, efetivamente, já que extravasamos o assunto concreto do Fundo de Emergência, é preciso dizer que a Câmara Municipal de Vila do Conde, este fim de semana, perante a emergência de duas instituições, que estavam no limite absoluto relativamente aos seus funcionários, cujas equipas de emergência do Governo não funcionavam e não chegaram às instituições, pois a Câmara Municipal de Vila do Conde não hesitou e contratou pessoas numa agência, numa empresa de contratação deste tipo de funcionários e estão aí, nas instituições duas do nosso Conselho, que logicamente não vou aqui referir quais são, estão aí a resolver os problemas que as instituições tinham e que não conseguiam superar. Portanto, a nossa intervenção não se reduz ao Fundo de Emergência. Neste momento, aqui, agora, estamos efetivamente a pedir uma revogação deste prazo do que ao Fundo de Emergência de respeito. Reduzir isto ao Fundo de Emergência, Sr. Deputado Numaia, volto a dizer, é redutor e injusto. Nuno Maia, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, Sr. Presidente, que eu falei em apoios ativos, e apoios ativos pressupõem exatamente injeção, injeção de dinheiro. Aquilo que vamos apoiar a seguir da regularização das atividades, primeiro, é uma medida que já existia e que já vai ser agora prorrogada ou novamente aprovada por conta da alteração aos regulamentos municipais, portanto, não é uma resposta à crise que vivemos. Segundo, eu volto a repetir, eu falei em apoios ativos, e de facto, Sr. Presidente, eu bem sei que isto pode parecer redutor, mas este é, de facto, o único apoio ativo, isto é, a única injeção que a Câmara faz por via de um apoio que coloca dinheiro para apoiar diretamente as famílias. não há outro, não há outro. É nesse sentido que eu lhe digo que é o único apoio ativo. Há mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra? Primeira fila. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima fila. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos de seguida ao ponto 9, discussão e votação da proposta de redução de 50% do valor das taxas devidas com a ocupação e utilização de todos os lugares de mercados, feiras municipais e as planadas autorizadas, a partir de 1 de janeiro de 2021 e até 30 de junho de 2021. Sra. Presidente da Câmara tem a palavra. Na sequência do que acabámos de referir e no apoio, neste caso, a todos aqueles que exercem a sua atividade nos espaços concessionados pela Câmara, estamos a propor uma redução de 50% e também no que há as planadas de respeito, a mesma redução no pagamento do espaço que ocupam. Sra. Presidente da Câmara. Helena Marques, PSD. Nós, claro que vamos votar a favor desta proposta, mas considerámo-la escassa. Consideramos que face às dificuldades que os pequenos empresários têm tido, nomeadamente a nível da restauração, não nos escandalizaria nada que fossem reduzidas a 100% essas taxas, pelo menos até junho de 2021. Nós não podemos correr o risco de deixar fechar o nosso comércio, de deixar fechar a nossa restauração, porque depois de fechar a situação vai ser muito mais complicada. Depois de fechar não vão abrir e há muitas pessoas que dependem desse negócio, muita gente que depois vai precisar dos subsídios que nós votamos no ponto anterior. Obrigada. Não há mais intervenções? Sra. Presidente, quer dizer alguma coisa sobre isto? Vamos passar à votação? Sim. Ah, e João Fonseca. Desculpe, aqui. João Fonseca, Partido Socialista. Relativamente a esta proposta, e dado que é a mesma, como foi aqui já dito, infelizmente os impactos desta pandemia que nos assola, mesmo com a questão das vacinas, nós todos sabemos que vamos ter um ano de 2021, ainda que esperamos nós em crescendo do ponto de vista da confiança e do ponto de vista das medidas de desconfinamento, vamos ter um ano certamente difícil e com o fim das moratórias que muitas empresas tiveram que recorrer vão ter encargos adicionais. E portanto a nossa sugestão aqui era que, e dado que estivesse sob esplanadas, marcadamente mais utilizadas no verão, era que este, em vez de vigorar 30 de junho, que não se compreende muito bem, porque nós teremos até o período de, logo no início do verão e portanto a seguir entra o verão e aí sim teremos o uso em pleno das esplanadas, portanto era sugerir que a Câmara Municipal, que tenha aqui, tenha aqui quórum, que pudesse alterar esta proposta para 30 de setembro de 2021. Sra. Presidente, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que o que deve ser votado é a proposta que aqui trazemos, se efetivamente, como o senhor deputado diz, houver necessidade de alterar, de prorrogar este prazo, tal como estamos a fazer com a, nomeadamente com o fundo de emergência, o poderemos fazer neste espaço. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Primeira fila. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta e sétima fila. Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto décimo. Discussão e votação da proposta de renovação do regime de benefícios tributários no âmbito da regularização extraordinária e legalização de explorações agropecuárias. Sra. Presidente da Câmara, tem a palavra. Entre janeiro de 2015 e julho de 2017, houve um período em que o Governo decretou a nível extraordinário que as explorações agropecuárias e outro tipo de empresas em situação irregular pudessem, extraordinariamente, recorrer àquilo a que se chamou o RERAI, regime extraordinário de regularização das atividades empresariais. Acontece que dentro dos prazos previstos, dentro deste prazo que aqui referi, não se concluiu, por questões que não têm a ver com a Câmara, há um conjunto grande de entidades que se pronunciam sobre esta matéria e o processo conclui-se com uma conferência decisória realizada na Comissão de Coordenação e só após essa conferência decisória é que se dá por terminado este processo que tem sido sempre muito longo. O que é que acontece? Fora do prazo previsto para a regularização, há empresas que ainda estão cumprindo todos os prazos legais, mas que não viram, em tempo útil, a sua regularização pedida ser consumada. Entretanto, o regulamento municipal e tabela de taxas foi alterado. Sendo alterado, efetivamente, estas questões de que ao RERAI dizem respeito, uma vez que penso que não teria referido isto, as empresas nesta situação de acesso ao RERAI tiveram determinados benefícios fiscais que foram atribuídos e aprovados por esta Assembleia. Com a tal alteração que estou a referir, ficariam aquelas que, sem qualquer tipo de culpa de quem procurou aceder a este benefício, fora do contexto deste benefício fiscal. Portanto, o que estamos aqui a pedir é para hoje se aprovar a renovação deste regime dos benefícios tributários, logicamente, só para as empresas, para as explorações agropecuárias, que no cumprimento rigoroso dos prazos previstos, apresentaram, fizeram o seu acesso ao pedido para a sua regularização e que, por motivos que lhe são alheios, não tenham ainda, portanto, concluído este processo de legalização. Não há pedidos de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? No geral. Quem se abstém? No geral. Aprovado por anonimidade. Passamos ao ponto 11, que é a discussão e votação da proposta de doação de uma parcela de terreno na Praceta do Castelo, em Vila-Xá, à freguesia de Vila-Xá. A senhora presente da Câmara, tem a palavra. Em setembro de 2007, foi aprovada na Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno com 324 metros quadrados, situados na freguesia de Vila-Xá, e a qual parcela é essa, já se encontra participada à matriz predial urbana da freguesia de Vila-Xá. Esta situação ficou em stand-by até agora e estamos a ter em Vila-Xá uma situação similar à que temos em várias freguesias, do cemitério da freguesia estar praticamente esgotado a nível de lugares necessários para dar abrigo a quem dele precisa. Peço desculpa. E então, o senhor presidente da Junta de Vila-Xá solicitou, e é isso que colocamos hoje aqui à discussão, que essa parcela de terreno pudesse ser doada à freguesia para que numa proposta de permuta de terrenos se possa resolver esse problema, permutando esta parcela de terreno com uma parcela próxima do cemitério, o que permitiria efetivamente fazer o alargamento pretendido. Portanto, está à votação a doação de uma parcela de terreno à freguesia de Vila-Xá, volto a dizer, parcela essa, que em setembro de 2007 foi aqui aprovado na Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal e registada na matriz predial da freguesia de Vila-Xá. Não há intervenções, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. ponto 12, a autorização para o concurso público para a concessão da exploração do Foro de São João Batista em Vila-de-Conde e, posterior, celebração do contrato de concessão. Senhora Presidente da Câmara tem a palavra. Em maio de 2020 concluiu-se o contrato de concessão de quem estava a explorar o Foro de São João Batista. Em tempo útil, pretendemos fazer um novo concurso, de modo a que não decorras para a ocupação e concessão daquele espaço, para que o mesmo não esteja muito tempo desativado, com as consequências que o tempo pode provocar num espaço de interesse municipal reconhecido como, portanto, um edifício de interesse público. Acontece que o primeiro lançamento do primeiro concurso teve algumas fragilidades que resolvemos, efetivamente, considerar, anular esse concurso e reabrir o concurso para a concessão do Foro de São João Batista, aproveitando, enfim, o que a experiência em função do acontecido nos deu e estamos agora em condições de propor de novo a abertura de um concurso público internacional para ocupação e concessão daquele espaço nas áreas de hotelaria, restauração e bar. O preço base do concurso tem o valor de 2 milhões e 40 mil euros, sendo que este total se divide em duas parcelas, uma de 1 milhão e 500 mil euros de investimento direto na requalificação do espaço e outro, um valor mínimo de 5 milhões e 400 mil euros, que tem a ver com a renda, é 540 mil, certo? 540 mil euros, que tem a ver com a renda mínima mensal proposta no concurso, de 3 mil euros, sendo que a concessão, o proposto é que seja uma concessão por um período de 15 anos. Portanto, vamos reabrir o concurso nestes moldes, dizer também que um dos fatores favoráveis aos concorrentes é que aquele investimento de 1 milhão e 500 mil euros possa ser feito, portanto, o maior investimento ser feito nos primeiros anos, uma vez que estamos cientes que este tempo que está a decorrer e também já a fragilidade que o equipamento apresentava, urge que uma intervenção de fundo ali seja feita. Sr. Deputado Telmo Ramos, a palavra. Sr. Deputado Telmo Ramos, a palavra. Telmo Ramos, Partido Socialista. Vamos então falar sobre o Forte São João, mais uma vez este ano. Na habitual atrapalhada que nos vamos habituando com este Executivo, tivemos em 27 de Fevereiro de 2020 a votação no 11º ponto nesta Assembleia, a autorização para a realização do concurso público para a concessão de exploração do Forte São João Batista em Vila do Conte. Como sabemos, este concurso revelou uma enorme confusão, com falhas graves no procedimento, nomeadamente não ter sido publicado no Jornal da União Europeia, com protestos de concorrentes, ameaças de impugnação e mais 10 meses de atraso com o equipamento fechado. Vem agora o Executivo voltar ao ponto zero, mas com uma subtil alteração no ponto de ordem de trabalhos. Requer-se autorização não só para o procedimento de concurso, tal como definido em fevereiro, mas também a posterior celebração do contrato de concessão. Pegando no exemplo do anterior contrato, recorde-se que o objeto era a concessão da pousada do Forte de São João Batista, assinada em abril de 2000 por 12 anos, renováveis por períodos de 2 anos até ao máximo de 4 renovações, sendo que as 3 últimas renovações foram asseguradas pela atual Presidente de Câmara entre 2014 e 2020, precisamente o período em que o objeto da concessão foi completamente desvirtuado, com o encerramento da operação total ou quase total da pousada, e com a passagem e a utilização como recinto de diversão noturna e realização de eventos. Tivemos então uma Presidente de Câmara a sancionar uma utilização ilegal do recinto, com diversos incumprimentos de cláusulas contratuais e normas gerais, de onde se inclui a falta de obras de manutenção, investimento, ruído, funcionamento para além das horas legais, acesso à população, etc. Uma nota só para dizer que eu tenho aqui o contrato inicial e estava-se a pagar na altura no início 375 euros por mês. No final do contrato este valor de renda devia andar à volta dos mil euros por mês. E tinha alguma lógica, porque de facto a pousada não seria muito rentável, mas um estabelecimento de diversão noturna com certeza que o era. Neste último ponto do acesso à população que falei há pouco, era caricato o aviso que havia na porta do Forte. Durante uma série de anos só abria para festas noturnas. Quem quisesse visitar o Forte, poderia fazê-lo em duas, duas horas e meia, durante quatro dias por semana, mas a porta estava sempre fechada. Ainda que lá colocassem um número de telefone para quem quisesse visitar, ligar para esse número, eu tentei fazê-lo duas ou três vezes, mas ninguém me atendeu. Como referia no início, pegando neste exemplo deste contrato, o facto de mais uma vez se querer ter um cheque em branco para escolher e assinar um contrato de concessão de um equipamento, o Forte São João, que é nosso, não trará qualquer confiança a esta Assembleia, nem aos vilacondenses que representamos. Esta Assembleia tem como ação principal fiscalizar a ação do Executivo e não nos podemos demitir a isso. Podemos também querer perceber que critério discricionário ou não poderá ser utilizado para validar o investimento previsto no caderno de encargos. Dizer-se que tem que se investir um milhão e meio de euros e não houver uma clara definição de critérios qualitativos pode gerar aqui alguma confusão. Apresentando apenas a sugestão de valorização, manutenção e conservação do espaço, colocam-nos enormes dúvidas. A compra, por exemplo, de um milhão de euros em colunas, jarros etruscos para colocar nas muralhas, ou bares e sofás cor-de-rosa e tendas plásticas, podem-se considerar valorização. Estes elementos existiam há um ano atrás no nosso Forte São João Batista. Que garantias teremos de uma, por exemplo, de uma turma da nossa escola possa ter acesso a uma visita de estudo a este nosso equipamento, para perceberem a nossa história. E o acesso às nossas associações culturais, por exemplo, não está definido de uma forma clara no caderno de encargos e gostaríamos de ter essa noção no contrato que vai ser celebrado. Entendemos assim que esta Assembleia, obrigatoriamente, terá que validar o contrato final de concessão, na posse de toda a informação proveniente do concurso e das propostas. É o nosso património, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Solicitamos assim, Sr. Presidente, que se desagregue o ponto em votação e que se vote apenas a autorização para a abertura do procedimento concursal, tal como estava definido em fevereiro. Obviamente que nessa situação estaremos, viabilizaremos com o voto favorável, com a abstenção a essa votação. Se não for feita essa desagregação e se votar o ponto tal como ele está neste momento, não temos de facto confiança e achamos que esta Casa deve de facto validar o processo final de atribuição desta concessão e teremos que votar contra. Por isso fica a solicitação à mesa, a proposta para se fazer a desagregação da votação em dois pontos. Muito obrigado. Nuno Maia tem a palavra. Nuno Maia BST, Sr. Presidente, eu concordo com grande parte daquilo que foi dito pela hora do documento que se deu, só gostava de dar nota que certamente os encobrimentos contratuais começaram em 1 de outubro de 2017, certamente. Mas não é esta nota, naturalmente, que aqui venho trazer. Ora bom, Sr. Presidente, nós estamos aqui, este ano, pela segunda vez, a votar a abertura de um procedimento para a concessão do mesmo espaço. Alguma coisa aconteceu, o Sr. Presidente já explicou. E a primeira questão que lhe queria colocar a este propósito era se da anulação do procedimento anterior houve alguma reação para as vias judiciais para alguns dos concorrentes, nomeadamente o concorrente ficou em primeiro lugar, que eu não sei quem foi. Sei que houve alguma contestação ao relatório preliminar e, portanto, eu gostava de saber se houve alguma reação, porque quando uma entidade judicante abre um procedimento fica obrigado a um dever da judicação. Ao retirar, em princípio, há um conjunto de procedimentos pré-contratuais que já foram, no fundo, executados por as entidades interessadas, nos termos do procedimento, que foi a entidade judicante que decidiu, e se haverá alguma consequência ou eventual risco de alguma consequência a este nível. Bom, esse era o primeiro ponto. Relativamente ao procedimento, ele muda em vários aspectos. O preço base, a forma de cálculo do preço base, que foi um dos pontos, eu não lhe vou chamar atrapalhado, mas de facto o preço base foi mal calculado e isso é que fez com que o procedimento fosse aberto como um concurso público de âmbito nacional e agora seja empurrado para um concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Mas, para além do preço base, o critério da judicação também muda. E o critério da judicação muda em termos que posso ser eu que tenho uma percepção diferente, mas eu acho que o terceiro fator introduzido não é muito objetivo e acho que pode originar alguns problemas no âmbito do procedimento. porque fixa aqui o programa geral da exploração e faz uma, no fundo, fixa isto como um atributo à proposta e, portanto, submetido ao mercado, submetido à concorrência do mercado e atribui aqui uma ponderação que os critérios, eu não percebo qual é a objetividade disto. A proposta apresenta com excelente qualidade a descrição e a justificação do acordo com o definido em P contendo programa geral e a exploração adequado e o critério a seguir é a proposta apresenta com muito boa qualidade, já não excelente, mas muito boa, e a seguir é com boa qualidade. Como é que isso se mede? Como é que isto é mensurável? É que num procedimento para 15 anos que envolve um investimento de 1 milhão e meio de euros, naturalmente que os concorrentes entrarão com interesse e estarão disponíveis para litigar, para ganhar este procedimento. Ora, ao deixar um critério assim aberto, que vai influenciar certamente o resultado final do procedimento, é abrir palco para que este procedimento tenha alguma dificuldade na fase final. Depois, havia, também não percebo aqui porque é que é utilizada esta técnica, esta técnica de elaboração, não estou a falar de técnica em sentido pejorativo, a disponibilização do espaço à população, quanto a mim, devia figurar como termo do contrato, isto é, era uma obrigação contratual, cuja não execução pressupunha condição para resolução do contrato. Se são 3, 4, 5 vezes, devia ser definido logo à cabeça, antes do lançamento do procedimento. E, de facto, aparentemente é isso que acontece, só que não é. Porquê? Isto não aparece numa obrigação de contrato, numa obrigação para com o concessionário. Aparece entre os fins, o número 4 da cláusula 3º do caderno de encargos diz, para o prosseguimento dos outros fins referidos no número 2, o concessionário deve, deve, proporcionar o acesso da população ao edifício, promovendo com isso a identidade cultural do município, através da realização de, pelo menos, 5 eventos anuais, em parceria com as diferentes associações concelhias, deve ainda promover a atividade artística local, nacional e internacional, através da realização de, pelo menos, 5 eventos culturais e artísticos, enquadráveis nas características arquitetónicas do edifício, e também adotar, pelo menos, 5 medidas de ação promocional destinadas a promover o simbolismo do edifício a nível nacional. Isto, em princípio, é uma finalidade, mas não a obriga propriamente, e devia constar, efetivamente, como um termo, uma obrigação contratual para o concessionário. Qual é a consequência do incumprimento deste dever? Deste dever? Bom, depois há aqui uma certa incoerência. Permite-se atividades complementares, desde que nunca lidam com a atividade principal, mas, ao mesmo tempo, impossibilita-se, proíbe-se, não dar ao imóvel utilização diversa daquela que resulta das peças de procedimento, a proposta de justificado e o contrato a celebrar. Portanto, permite-se, por um lado, obstaculiza-se, por outro. Bom, Sr. Presidente, o meu ponto é, sobretudo, com aquilo que tem a ver com o critério de justificação e com o facto de não ficar, efetivamente, consagrado nas peças, porque eu acho que solidarizo-me com aquilo que foi pedido pelo deputado Telmo Ramos. Não sem dizer que, se o caderno de encargos fosse melhor elaborado, na minha opinião, naturalmente, fixando claramente aquilo que eram as obrigações, o caderno de encargos prevalece sobre o contrato e, portanto, não haveria esse problema. Mas, como deixem aberto uma série de questões, nós precisamos mesmo de conhecer o contrato e também espero que, de um critério... Já estou concluindo, já estou no final do tempo, pronto, eu concluo. E também espero que o facto de deixar o critério da justificação em termos tão abertos e tão pouco objetivos no que diz respeito ao facto da qualidade, espero que não venha a originar problemas na fase final da submissão de propósitos. O senhor deputado Nuno Maia, quando pergunta se houve alguma litigância relativamente ao anterior concurso, não houve litigância nenhuma, foi elaborado um relatório preliminar simplesmente e, portanto, como as coisas efetivamente não se adequaram ao pretendido, foi anulado o procedimento sem qualquer tipo de litigância. Relativamente às questões que nos são colocadas, uma das enormes preocupações que tivemos com este procedimento e com este programa do concurso é que, efetivamente, a hotelaria, a restauração e outras atividades ligadas ao serviço de bar, ali tenham obrigatoriamente que ser, portanto, praticadas. Bem como a abertura, e relativamente ao que o senhor deputado Telmo Ramos referia, de como é que nós temos a certeza de que as pessoas podem ou não podem entrar livremente. Portanto, o que está previsto é que o espaço esteja aberto os 365 dias do ano, aberto publicamente, voltar a servir refeições e, portanto, de uma utilização como é verdade, foi no início. Só que foi desastrosa, efetivamente, a exploração com base na ideia da pousada, que é extremamente interessante, é que ele é um sítio, enfim, extremamente atrativo, mas que, a nível de rentabilidade, nos modos em que inicialmente foi pensado, não teve nenhum sucesso, a pousar o espaço, o forte tem os 5 ou 6 quartos. Não percebo nada da hotelaria, mas a mim o que me dizem é que o mínimo de 60 quartos para ser rentável um espaço, um hotel, portanto, um hotel. Portanto, não teve nenhum sucesso, foi-se desvirtuando a utilização, é verdade, e chegou-se a um ponto que realmente tem que se acabar completamente. Não podemos voltar à utilização daquele espaço nos modos em que estava a ser utilizado. E, por conseguinte, a proposta está pensada para que, para além do investimento, para além da renda a pagar, haja uma abertura de postas, nomeadamente a nível do conhecimento por parte das escolas, dos grupos, etc., daquele que é um património, que é um histórico que se pretende continuar aberto ao público, todos sabem, da preocupação que tenho tido, nomeadamente o que diz respeito a Santa Clara, nomeadamente o que diz respeito à pousada da juventude, de encontrar sempre espaços de usufruto para os vilacondenses, usufruto no sentido do conhecimento do património. Aqui, a mesma coisa. Acreditamos que o caminho é por aqui e acreditamos também que, para ser, que aquele espaço tem que ser rentável. Sou pena de virmos a, vir a acontecer, que tenhamos o espaço abandonado e que ele não seja rentável para ninguém. Portanto, há aqui várias, várias, digamos, vertentes deste problema que temos que analisar. Nós queremos, efetivamente, que o Forte cumpra a sua missão e permita dar a conhecer aquele espaço, mas também que seja rentável para quem o venha a vencer este concurso, de modo a que ali se mantenha a concessão. É, pensando em todos esses promenores, e tivemos vários juristas a debruçar-se sobre este assunto que apresentamos esta nova proposta. Com toda a humildade, com toda a humildade e perante todos, não vou classificar de atrapalhada, porque isso é um termo que, pronto, enfim, não é agradável e que a sua utilização tem as implicações que lhe quiserem dar. A humildade obriga-me a dizer que este foi um assunto que nos levou a pensar, em determinado momento, que tínhamos que inverter o percurso, com humildade, por isso é que ele está hoje aqui pela segunda vez, reconhecemos que nos moldes em que trouxemos pela primeira vez, haveria fragilidades que quisemos considerar. Eu disse-o aqui no princípio da minha intervenção e volto a dizê-lo agora. Agora, estamos convictos que nestas condições, depois de limadas muitas arestas, estamos em condições de partir para um novo concurso que urge, volto a dizer, o espaço que já estava degradado, está em plena continuidade de degradação, porque está desocupado. Talmo Ramos, tem a palavra. Talmo Ramos, Partido Socialista. Sr. Presidente, eu não tenho dúvida de que a senhora está, neste caso concreto, a tentar fazer o melhor para a nossa cidade, não tenho dúvida sobre isso. As dúvidas que eu tenho neste momento têm a ver com este procedimento, se vai ou não vai levar a um beco parecido com o que nós já tivemos no passado. E eu recordo-me das suas palavras no início do seu mandato relativamente a uma pergunta que lhe fiz sobre o Forte de São João e acerca da revalidação que fez no último período de concessão, em que tentou negociar de uma forma mais ou menos verbal com os concessionários para tentar resolver o problema, nomeadamente o investimento na conservação, que nunca foi cumprido como deveria ter sido feito. Nesse sentido, até para empoderar a decisão final, fará todo o sentido que esta Câmara analise toda a documentação relacionada com o procedimento de celebração do contrato e o valide, terá outra força e terá outro compromisso para a cidade. E é isso que nós estamos aqui a solicitar. Vamos votar. A Sra. Presidenta vai responder a... No manifesto da vontade, não levanta o braço. Não sei se quer responder a esta última intervenção do Teomo Ramos. Se passe de imediato à votação. A falta-me responder a isso. Nós vamos votar exatamente como está apresentado pela Câmara. Não vamos fazer qualquer desagregação. Portanto, a votação incide sobre a proposta tal e qual apresentada pela Câmara Municipal. Vamos passar à votação, então. Quem vota contra? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Sétima fila. Quem se abstém? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quarta fila. Sexta fila. Quinta. Sexta fila. Sétima fila. Votos a favor. Primeira fila. Segunda fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quarta fila. Quinta fila. Quinta fila. Sexta fila. sétima fila podem baixar os braços este ponto foi aprovado com 23 votos a favor 19 votos contra e 6 abstenções muito obrigado vamos entrar agora no ponto seguinte ponto 13 discussão e votação da proposta de revogação do plano pormenor da seca de bacalhau programa cultural ea grande centro de artes náuticas senhor presidente da câmara tem a palavra trazemos também pela segunda vez esta proposta de revogação do plano de pormenor da seca de bacalhau eu queria deixar um pedido veemente para que todos a bem de vila do conde possamos em função das informações que vos fizemos chegar tendo em conta o vídeo que naquele link que vos indicamos para que pudessem ter uma visualização efetiva do que se pretende levar a efeito com este centro de artes náuticas estamos num momento fulcral de para podermos defender o património a memória a história a identidade da nossa cidade no que há seca do bacalhau de respeito deixo aqui volto a dizer com muita veemência um pedido de reflexão sobre esta oportunidade única de termos na nossa cidade no local para onde foi mudada porque nem sempre a seca do bacalhau ali esteve uma memória perene do que ali aconteceu ao longo de décadas e passarei a ler um pequeno texto que contextualiza quer o que é o plano de promenor da seca do bacalhau e o que se pretende lá instalar o plano de promenor da seca do bacalhau nunca nunca foi implementado e nunca foi revisto nunca foi possível executá-lo por falta de interesse de parceiros privados pois era deles que se precisava para implementar esse plano de promenor pressupõe a demolição pressupõe a demolição do antigo edifício da seca do bacalhau e dos respectivos estendais removendo da paisagem de Vila do Conde o último testemunho da existência daquela atividade no nosso território A Assembleia Municipal promoveu recentemente a classificação do edifício da seca do bacalhau e zona adjacente dos estendais na categoria de conjunto de grau de interesse municipal protegendo-o para as gerações futuras essa classificação impede a sua demolição o que em última análise impede a concretização do plano de promenor paradoxalmente a manutenção da vigência do plano de promenor impede a recuperação do edifício e dos estendais uma vez que o uso previsto para aquela área é incompatível com a preservação do conjunto assim o que foi aprovado na última Assembleia Municipal deixa uma única alternativa para aquele espaço efetivamente efetivamente que se concretize no mesmo espaço o centro de artes náuticas agora proposto este centro projetado para o edifício da Seca do Bacalhau o edifício de que estamos a falar onde também funcionou a Casa do Risco e foi ali que foram riscadas as réplicas das caravelas Bartolomeu Dias e Boa Esperança bem como diversas embarcações de pesca de grande dimensão incluindo os estendais situados a nascente espaço dedicado à valorização interpretação e investigação do património costeiro litoral em particular das técnicas tradicionais de construção naval em madeira atualmente em processo de avaliação com vista à sua classificação como património cultural e material centro de recursos para o território dispondo de uma área oficinal que permitirá o desenvolvimento de outros serviços e valências para a cidade e região por exemplo construção de pequenas embarcações que façam passeios junto à Foz e complementem as visitas de grupos ao centro de atividades de artes náuticas através de uma rede ampla de parceiros o projeto procurará também impulsionar novas dinâmicas de relação entre o património cultural costeiro tangível e inatingível e a comunidade local reforçando assim a coesão social e o desenvolvimento sustentável deste território no exterior do edifício os estendais da seca do bacalhau prevê-se a sua recuperação aí será criada uma área expositiva relacionada com a atividade da seca do bacalhau e das gentes que aí trabalharam no interior do edifício no primeiro andar uma ampla sala de exposições que visa levar ao conhecimento do público a história da construção naval de madeira com destaque para o caso específico dos diferentes ofícios e as tradições dos estaleiros vilacondenses no andar inferior será erguida uma oficina de construção de pequenas embarcações de madeira até 5 metros de comprimento sem objetivos comerciais e apenas formativos esta estará sempre em funcionamento e fará parte do circuito da visita realização de intercâmbios entre construtores navais nacionais e estrangeiros permitindo desta forma observar-se as similitudes e diferenças entre ambos os processos construtivos ainda no mesmo andar haverá um espaço que funcionará como uma pequena residência para acolher construtores navais nacionais e estrangeiros esta permitirá receber artesãos de diferentes proveniências promovendo a partilha de experiências e de saberes atualmente está previsto o acolhimento de elementos de um estaleiro norueguês parceiro do projeto que se propõe construir uma embarcação tradicional norueguesa que no final do processo será entregue ao centro de artes náuticas este projeto contém com 17 parceiros sendo que desses 17 15 são nacionais e 2 são internacionais devo perante a esta Assembleia referir que sabemos que a candidatura se encontra numa fase de espera relativamente a esta decisão da Assembleia Municipal de Vila do Conde relativamente à revogação do anterior projeto plano de promenor para aquele espaço perderemos a oportunidade de ali perpetuarmos a memória da identidade no que à seca do bacalhau de respeito se eventualmente votarmos contra a provocação do plano de promenor daquele espaço António Costa senhor senhor presidente senhoras e senhores deputados caros vilacondenses considerando a relevância excepcional que tem para Vila do Conde a concretização do projeto do centro de artes náuticas vem novamente o executivo municipal submeter a esta Assembleia a proposta de revogação do plano de promenor da seca do bacalhau tem assim a Assembleia Municipal oportunidade de reconsiderar o seu voto contra aquela revogação de acordo com a deliberação tomada na reunião do passado mês de setembro a candidatura independente e não manifestou oportunamente a sua oposição quanto ao voto contra que os partidos da oposição entenderam dar à proposta de revogação apresentada considerando que este voto contra configura um prejuízo grave para Vila do Conde pois impede o desenvolvimento de um projeto que se entrega numa estratégia de valorização do seu património histórico que tem na construção naval de Madeira uma das suas mais características tradições este é sim um projeto que se impõe inquestionavelmente como um valor que deve unir todos os vilacondenses defendendo o seu legado patrimonial e de conhecimento perpetuando para as gerações futuras cabe portanto aqui questionar não é isto tão bem estratégico para Vila do Conde não é isto tão bem o futuro de Vila do Conde assim saiba esta Assembleia Municipal reconheceu votando favoravelmente esta proposta de revogação do plano de pormenor da Seca do Bacalhau obrigado Sr. Presidente Luísa Maia Luísa Maia PSD muito boa noite começo por complementar Sr. Presidente da mesa a respectiva mesa Sr. Presidente da Câmara respectiva variação os Srs. Deputados Srs. Presidentes de Junta comunicação social aqui presente os Srs. Funcionários que nos acompanham esta noite e o público que nos segue via internet não posso deixar de começar por dizer Srs. Presidente da Câmara que a leitura da candidatura não servirá muito aqui aos Srs. Deputados presentes e aos Srs. Presidentes de Junta porque nós já a conhecemos desta feita de facto tivemos aqui uma proposta bastante mais com mais elementos e bastante mais com bastante mais conteúdo portanto a Sra. Presidente da Câmara seria escusada a não ser que seja para o público lá em casa que tem também esse direito mas não haveria necessidade de ler a proposta que nos foi aqui submetida depois dizer-lhe que o facto de estarmos aqui hoje novamente a discutir pela segunda vez a revogação do plano de promenor do Seca de Bacalhau é o sinónimo de que a democracia e a oposição existem aqui em Vila de Conte e que felizmente aqui no caso em apreço a oposição ao tomar na última Assembleia ao questionar o Executivo e ao pôr em causa a deliberação que vinha aqui submetida a esta Assembleia e que foi reprovada relembro por manifesta falta de alimentos aliás esse foi o motivo que eu própria aqui disse em 29 de setembro deste ano e da parte do PS também foi a mesma um dos motivos também que levou adianto-me a dizer mas foi sem dúvida o motivo que levou por parte do PSD a recusar esta proposta a falta de elementos sobre o que é que se pretendia aqui e a senhora Presidente disse há pouco que não gosta de atrapalhadas podemos substituir o termo podemos fazer tabu já não é a primeira vez que nesta Assembleia se diz que atrapalhada é um termo tabu para mim não é mas chamamos-lhe confusão e o que é certo é que este processo da última Assembleia foi aqui chumbado pela oposição porque venha tudo ele numa grande confusão e relembro a própria Câmara Municipal em 25 de novembro de 2019 requeriu aprovou a suspensão do plano de promenor e depois mais tarde evoluindo e percebendo que esta suspensão não não satisfazia o que era necessário em termos técnicos partiu quatro meses depois no dia 10 de março para a revogação do plano de promenor em reunião de Câmara portanto de facto da própria Câmara e dos serviços do Executivo houve aqui uma grande confusão e esta confusão acabou por não não dar bom resultado a candidatura foi feita ou é grande o projeto existia mas o que é certo é por conta disso nós aqui em novembro em setembro último não tínhamos muito tínhamos muito pouco conhecimento do que é que se pretendia para ali e aliás isso é notório até porque das próprias propostas da proposta de setembro à proposta que agora vem para ser aprovada há uma diferença de conteúdo significativa mas face à reprovação a senhora Presidente e muito bem fez o trabalho de casa desta feita porque de facto é importante e eu digo-lhe eu também acho que é mesmo importante e fez o trabalho de casa e preparou desta feita um vídeo vídeo esse que da minha parte lhe digo dou-lhes parabéns está excelente gostei bastante do vídeo fui esclarecedor pena é senhor Presidente de Câmara que não seja mais vezes assim pena é que tenha que ser aqui esta Assembleia a vir fazer o papel de má e que a senhora Presidente depois diz que é uma aliança negativa da oposição quando o que se pretende é que esta Assembleia perceba o que se está a fazer e que a senhora Presidente tem que dar satisfações por isso estamos cá e tem que dar satisfações válidas plenas enquanto esta Assembleia não estiver esclarecida e depois digo-lhe que desta feita e perante o vídeo fiquei bastante mais tranquila eu e o grupo do PSD porque o vídeo de facto traduz-nos que ali se projeta uma coisa bonita e isto não tem mal nenhum olha por parte do PSD não vê problema nenhum em dar o seu aval e em dizer que as coisas estão bem quando estão quando nós sabemos que estão agora o PSD não passa cheque em branco e não tem que passar senhor Presidente não tem que passar nem esta Assembleia tem que passar cheques em branco é este executivo tem que questionar é este portanto então terminando eu queria só deixar-lhe aqui duas questões primeiro se presumo que nesta altura do campeonato e pese o vídeo seja para nós esclarecedor e pese embora a solução que lá se preconize seja muito melhor que o plano de promenor que a nós não nos encanta e portanto não vemos nenhum problema em que o plano de promenor seja revogado vemos problema em não saber o que é que se preparava para lá e deixo-lhe algumas questões que é se isto tem um projeto já agora senhora Presidente também poderia ter sido nos proporcionado esse projeto para nós efetivamente percebermos e eu da análise da anterior proposta verificada ao Sr. Presidente e peço a sua abenovulência porque o Sr. Presidente de Câmara também teve na proposta de leitura eu sei mas o Sr. Presidente de Câmara também teve a ler a proposta que nós todos já conhecíamos e foi tempo que perdemos portanto eu penso que é importante o PSD estar esclarecido agora e perguntava-lhe se o projeto que podia nos ter sido esclarecido eu da anterior proposta verifiquei presumo se eu não estou errada mas queria que me confirmasse se esta área que está aqui em causa é completamente abrangida se é coincidente se é a mesma que a Plano Pormenor previa depois ia-lhe perguntar outra coisa o que é que o Executivo prevê para além desta zona que no fundo penso ser coincidente com o que era o Plano Pormenor o que é que prevê para a área envolvente e no entretanto porque esta área envolvente presumo que ainda não está não está definida em concreto que nós conheçamos neste entretanto até o que vai acontecer e eu lhe perguntar uma coisa que penso que é muito importante para o agora aqueles blocos de cimento senhora Presidente que lá estão vão continuar lá aquilo vai ser a solução que vai continuar lá nos próximos tempos é que não é uma coisa que dignifique a nossa marginal portanto eu perguntava sobre isto muito obrigada João Fonseca tem a palavra João Fonseca Partido Socialista começando pelo fim desta vez estou estou em acordo com o que o que a Nau disse se a deputada não nos está a ouvir mas estou de acordo com o que o deputado de engenho António Costa disse de facto nós o que queremos é planeamento estratégico em relação ao que o PSD aqui veio trazer de facto precisou de muito tempo porque a cambalhota foi muito grande e justificar o que não tem justificação é de facto difícil e portanto elogio a Luísa pela perseverança e pela paciência que o seu presidente teve em permitir-lhe que pudesse dar essa grande cambalhota e essa cambalhota foi feita com um vídeo portanto percebemos que o PSD todas as suas profundas divergências ficam sanadas com um vídeo estranho que depois tenha tido ainda perguntas depois desse fantástico vídeo que lhe permitiu fazer essa alteração que tem ainda ficado com dúvidas porque quem tem dúvidas sobre um processo e depois vê um vídeo bom, esse vídeo tem que ser absolutamente esclarecedor percebemos que foi um vídeo fantástico e o que não deixa de ser irónico quando nós trazemos aqui fotografias e elas não podem ser projetadas e depois a mesa queira que esta Assembleia mude de opinião pelo vídeo que fez não deixa de ser irónico e não deixa de ser colocada à consideração do porquê que se quer ou que não se quer que aqui mostremos a informação nós achamos que de facto quanto mais informação houver seja ela por que via for é útil e portanto o Sr. Presidente acho que a partir de agora já não precisa de pedir à Sra. Presidente acho que ela já vai autorizar a projetar fotografias porque agora até dava jeito para projetar o vídeo era útil que todos aqui pudéssemos ver o que eu vou dizer é que deve ser criados os meios para que se possa até ser projetado vai haver links para os seus deputados consultarem muito bem o Partido Socialista naturalmente que não anda ao sabor nem de fotografias nem de vídeos e para que a situação fique absolutamente clara o motivo da recusa do Partido Socialista em relação a esta situação o único ponto que aqui está em discussão não é nenhum investimento municipal não é autorização ou repartição plurianual de qualquer encargo porque aliás nem há nenhuma candidatura aprovada ao contrário do que a Sra. Presidente aqui nos disse na outra Assembleia e portanto o que aqui está única e exclusivamente em causa é aprovar ou não a revogação do plano de pormenor para a zona da Seca do Bacalhau nós em Vilocão temos dois planos de pormenor um é o da Seca do Bacalhau o outro é o da Zona Sul da Quinta do Engenheiro Carvalho um plano de pormenor que garante o que é que eu vou dizer mais do que garantir o que é que pode ser feito blinda daquilo que não pode ser feito nós com este plano de pormenor sabemos que não vão ser lá construídos apartamentos moradias restos são restos são mais um ou mais dois qualquer outro tipo de promoção imobiliária nós ao aprovarmos a revogação do plano de pormenor o PST ao viabilizar a revogação do plano de pormenor a Sra. Presidente ao propor a revogação do plano de pormenor ficará liberta para prosseguir naquela zona efetivamente nobre efetivamente de desenvolvimento estratégico como aqui foi referido para Vila do Conde ficará livre dizia para poder dar aquela zona a finalidade que assim bem entender e é com isso que nós não concordamos em setembro é com isso que nós após o vídeo apresentado continuamos sem concordar e é este o único ponto que está aqui em discussão e portanto a opção é clara é continuar continuar com aquela zona blindada aquilo que seja por exemplo e chamemos as coisas pelos seus nomes à promoção imobiliária ou uma zona absolutamente nobre do nosso Conselho sendo a cidade é uma zona nobre do Conselho ou dar carta branca para que possa ser feito e senhor presidente o seu apoio nós trocávamos do seu apelo veemente pelo seu trabalho veemente e o seu trabalho veemente era trazer a esta casa um outro plano promenor e portanto se esta candidatura termina não sei quando termina ela não teve certamente um ou dois meses de abertura ela teve certamente tempo suficiente para que a Câmara fizesse um trabalho um trabalho veemente de vir a esta Assembleia e apresentar uma alternativa a este plano promenor e portanto foi isso que não foi feito e portanto esta casa está a ver independentemente do resultado da votação esta é a verdade que fica e que portanto o Partido Socialista não permite que seja dado um tiro no escuro um cheque em branco em termos de gestão do território a esta zona nobre do nosso Conselho porque o plano de promenor blinda aquilo que pode ser ali feito ficam claras hoje as posições quanto àquilo que é a preocupação de presente e de futuro quanto àquilo que é que realmente move o sentido de voto de quem aqui tem assente nesta casa conforme nós dissemos a propósito do orçamento nós preferimos um mau orçamento a não ter um orçamento pela questão do ano em que vivemos e de não limitar aquilo que é o funcionamento corrente da Câmara Municipal também nós preferimos coisa que não concordamos mas se assim o quiserem apelidar também nós preferimos um mau plano pormenor a não ter nenhum plano pormenor para aquela zona e portanto o nosso voto convicto na defesa daquilo que é o futuro de Vila do Conde na certeza do que é que não queremos para aquela zona e não queremos a especulação imobiliária e portanto espero muito vamos votar contra naturalmente foi o nosso voto portanto estranharia era se viesse aqui a enunciar um sentido contrário porque como eu disse não é um vídeo e não é o investimento em causa que aqui está porque certamente somos a favor da recuperação do património aquilo que é o trabalho do Partido Socialista no Conselho diz do que é a recuperação do património e diz do que é o nosso apego à recuperação do património não é isso que está aqui em discussão é a questão da Câmara criar as condições e a Câmara deve então Sr. Presidente eu não utilizarei a palavra atrapalhada mas deve então fazer a planificação correta para que sabendo que há um plano pormenor sabendo que precisa de libertar o plano pormenor para candidatar a este investimento apresentava um novo plano pormenor que tanto o critica teve sete anos sete anos para fazer um novo plano pormenor não o fez e a sete meses das eleições quero que lhe demos uma autorização para fazer o que quiser daqueles terrenos essa autorização o Partido Socialista não vai dar e fica responsável quem realizar esta proposta puderá essa autorização e isso é de facto irreversível Jura Presidente tem a palavra contou-se aqui a história do Capuchinho Vermelho vem aí o lobo mau que vai comer a abozinha é absolutamente incrível o que se ouviu neste momento nesta Assembleia prédios moradias apartamentos senhores deputados senhores presidentes de junta o que se está a propor é exatamente o oposto disto porque o que se previa para aquele espaço era lojas restaurantes discotecas bomba de gasolina era isto é isto que está no plano do pormenor que qualquer um pode consultar e agora é esta presidente da Câmara que lhe passa pela cabeça ali dar dar a possibilidade de especulação imobiliária este executivo o grupo de técnicos que afincadamente preparam esta candidatura o que propõe é que aquele descomunal edifício que lá está que é a história daquele daquele espaço lá continua e é dentro daquele espaço que se vai construir o centro de artes de artes náuticas tudo o resto ficará parque de estacionamento e até praticamente a mesma coisa que o plano de pormenor existia o que se acabou de ouvir nesta assembleia é grave é muito grave a presidente da Câmara anda aqui desde o primeiro momento a dizer nós queremos manter aquela memória nós queremos manter aquele edifício nós queremos criar atividades dentro daquele edifício que contem para o futuro a história da seca do bacalhau e da construção naval em Madeira e agora põe-se esta hipótese no ar de estarmos a projetar especulação imobiliária é muito grave isto é muito grave isto sim põe em causa o futuro de Vila do Conde ao nível daquele espaço o que pretendemos é manter a história o que se lá queria fazer era bani-la completamente uma vez que o edifício a que estou a referir-me era um edifício que estava previsto ser demolido e portanto eu deixo bem claro o que estou a dizer porque é grave ou são graves as afirmações que aqui foram proferidas memória da história exatamente mantermos o que lá está e dar-lhes uma atividade que é esta que eu procurei aqui trazer sim eu li um texto resumo do projeto porque tentei expressá-lo por palavras porque eu sinto profundamente o que digo sobre esta matéria e achei que tinha sido compreendida não não vim reler aquilo que já tinham lido senhora deputada vim frisar vim deixar bem claro embora me pareça que de alguns setores desta assembleia as coisas ainda não estão compreendidas por conseguinte sim quis frisar especificamente alguns pontos que me parecem muito importante respondo-lhe relativamente à pergunta que me faz se a área envolvente se o projeto ocupa completamente a área envolvente não ocupa completamente a área envolvente a área envolvente ficará com alguns dos espaços arranjados no que o projeto de promenor previa dentro daquilo que não eram as tais lojas e restaurantes e etc portanto não ocupa totalmente a área envolvente e temos efetivamente projetos em curso para virem a ser implementados para arranjo da totalidade da referida a área havia mais questões não respondeu os blocos de cimento não sei se tem a palavra o seu deputado de Talmo Ramos de Talmo Ramos Partido Socialista Senhora Presidente eu fico estupefacto com as suas palavras logo pelas primeiras eu ainda não consegui perceber se é o deputado João Fonseca se é o Lobo Mau se é o Capuchinho Vermelho se a deputada Luísa Maia também está metida nesta historinha mas parece-me de facto uma intervenção que não tem nada a ver com a realidade esta Câmara por vezes consegue criar realidades paralelas para defender aquilo que vem aqui trazer muitas vezes sem informação eu só queria vir cá recordar duas coisas penso que o deputado João Fonseca foi particularmente incisivo naquilo que é a posição do Partido Socialista mas queria recordar duas coisas nós apresentamos uma declaração de voto que todas as pessoas que estão aqui tiveram acesso e depois recebemos uma informação complementar que eu considero relevante mas relativamente insuficiente que inclusivamente trazia alguns pontos muito curiosos por exemplo o plano de pormenor como a informação da Câmara para julgar a nossa reprovação há dois meses e meio atrás o plano de pormenor nunca foi implementado e ao arrepio do que a legislação impõe nunca foi revisto os técnicos da Câmara acusam a Senhora Presidente da Câmara de não ter revisto um plano de pormenor e o tenha trazido aqui a sua revogação isto é absolutamente é uma história do capuchinho vermelho provavelmente a Senhora Presidente da Câmara afirmou aqui que todos os estendais iam ser desaparecer daquela zona não é verdade o plano de pormenor que lá estava incluía incluía uma boa parte dos estendais na parte poente da sua implementação por isso temos aqui uma situação que é um plano de pormenor que deve ser que deve ser não que é a lei para aquele sítio e a primeira coisa que eu disse aqui há dois meses e meio atrás foi que não não punhamos em questão a viabilização deste projeto aquilo que nós punhamos em questão era não ter sido apresentada nesta casa um novo plano de pormenor porque era isso que devia ter sido feito e houve tempo para o fazer e eu não percebo porque é que não foi feito confusão Senhora Deputada houve mais que tempo para o fazer não se tinha pedido a suspensão em dezembro a revogação na Câmara alguns a meio do ano vir aqui pedir novamente a revogação aquilo que nós queríamos aqui e o respeito que nós devíamos ter aqui era a Senhora Presidente trazer um novo plano de pormenor e nós olhamos para aquele pormenor vinha lá com este projeto e eu não tenho grandes dúvidas que nós até seríamos capazes de votar favoravelmente essa revogação com esse edifício com esse centro de artes náuticas não tenho grandes dúvidas sobre isto aquilo que nós estamos aqui a falar são questões de princípio e de regras e de leis e aquilo que está a ser feito é rasgar uma lei que é um plano de pormenor rasgá-la para criar ali aquele edifício que está assim senhora muito bonito muito interessante mas depois não diz mais nada do que é que vai ser feito ali e é legítimo que cada um de nós pense que qualquer executivo seja este seja um futuro pode-lhe dar na ideia de fazer o que quer que seja daquele espaço já não está protegido e devia estar protegido de maneira que é muito claro o Partido Socialista vota contra por causa disto não vota contra o edifício que vai lá ser construído eventualmente se a candidatura for aprovada e recordo que aquele edifício não é um centro de memória da seca do bacalhau podem-lhe dar a pintura que quiserem aquele edifício é um centro de artes náuticas podem dizer ok os bacalhoeiros também são barcos sim senhora mas não vamos criar ali um museu do automóvel para dizer que os transportes qualquer coisa que não tem nada a ver com o assunto por isso estamos aqui a extrapolar ideias ok o edifício está interessante pode ser incluído num novo plano de pormenor e era esse trabalho que a Câmara Municipal devia ter feito para nos vir aqui apresentar senhor presidente iremos apresentar uma declaração de voto relativamente a este assunto muito obrigado muito bem não tem tempo vamos acho que já tinha respondido a área tudo estão a responder por mim o projeto este projeto não ocupa do centro de artes náuticas não ocupa a totalidade do plano de pormenor da seca do bacalhau não ocupa a totalidade é esta pergunta que me fez concretamente não sei se foi a senhora deputada Luísa Maia que também afirmou ou me perguntou já não sei muito bem se a questão da candidatura ou que eu teria afirmado que a candidatura estava aprovada a candidatura não está aprovada a candidatura está na fila para aprovação à espera desta decisão isto foi o que eu disse e é a realidade não foi se existia algum projeto certo relativamente a toda a zona envolvente soberante é disso que estamos a falar existe efetivamente um projeto que está a ser feito respeitando partes eu também acho que já o tinha referido do que estava previsto estacionamento circulação de algum de algum parque de estacionamento e de circulação porque não haverá claro está mais qualquer tipo de edificação não há plano pormenor está-me a falar do outro lado do rio onde está onde estão portanto não os carrosseis na altura a questão de chamar a questão vamos terminar com este vamos passar a votação já são 11 horas e estamos já a transgredir quem vota quem vota a favor primeira fila votos a favor primeira fila agradeço que mantenha o braço no ar podem baixar segunda fila terceira fila quarta fila quinta fila sexta fila sexta fila sétima fila quem se abstém não há abstenções votos contra quem vota contra primeira fila ah é uma abstenção ah é uma abstenção perdão desculpe votos contra primeira fila segunda fila segunda fila terceira fila quarta fila quinta fila sexta fila sexta fila sétima fila este ponto foi aprovado com 26 votos a favor uma abstenção 19 votos contra dado a adentrada da hora vamos prosseguir os trabalhos depois daqui por uma semana no dia 28 dois ou oito dias um ponto de ordem faz favor senhor deputado obrigado eu prescindo cumprimentando no seu presidente todos para não roubar tempo os dois pontos que faltam é de de encargos plurianuais de um conjunto de rubricas que os seus deputados tiveram a analisar o PS prescinde de intervir nesses pontos e procederá à votação portanto penso que nós estamos em condições depois de encerrar hoje a ordem de trabalho temos depois o período da informação da atividade municipal senhor deputado o que o senhor deputado propõe é que persigamos os trabalhos eu creio que nós em 20 minutos e meia hora encerramos os trabalhos não me parece que sugestifique que fazemos a posição sim a questão é que transgredimos o horário mas se quiser eu posso passar uma declaração para eventualmente no controle provarem que vão numa assembleia municipal então vamos prosseguir autorização não perdão ponto 14 discussão e votação da proposta para a nomeação do ROC José Luís Pinto de Azevedo como auditor externo do município para o ano de 2021 senhor presidente a proposta está feita quem vota quem vota contra quem se abstém do primeira fila no geral abstenções no geral quatro abstenções pode baixar cinco abstenções aprovado por maioria com cinco abstenções ponto 15 autorização para a associação de compromissos financeiros para o ano 2021 está alinhado com alíneas eu creio que todos tiveram oportunidade de ver alínea para alínea se quiserem produzir senhora presidente quer preferir alguma não então começando pelo ponto 15 vamos não há discussão alguém vamos passar a votação quem vota contra quem se abstém provado por unanimidade ponto 16 também dividido em alíneas podemos votar também tudo em conjunto e discutir tudo em conjunto alguém deseja usar a palavra vamos passar a votação quem vota contra quem se abstém cinco abstenções é cinco abstenções ponto 17 repartição pelo anual de encargo autorização para a associação de compromissos pelo anual também a mesma coisa alguém deseja usar a palavra vamos passar a votação quem vota contra quem se abstém está aprovado por unanimidade ponto 18 informação sobre a atividade municipal alguma intervenção Telmo Ramos faz favor e Helena Marques telmo Ramos partido socialista para cumprir a promessa duas perguntas à senhora presidente da câmara a primeira tem a ver com a instalação da comissão municipal de segurança vai para três anos que esta casa aprovou uma recomendação por unanimidade e ainda não se vê a luz ao fundo do túnel a pergunta para a senhora presidente da câmara a segunda pergunta e última que tenho tem a ver com a situação na praça da república a praça da república vai para dois anos tem uma zona que está vedada por umas grades o interior dessas grades está sempre muito mal cuidado e não podendo apresentar aqui fotografias vê-se que o que o cais tem já desvios superiores a 20 centímetros eu queria tentar perceber se a senhora presidente da câmara tem feito tem tido alguma demarro relativamente a este assunto eventualmente até para se algum grupo parlamentar poder trazer aqui alguns deputados ou isso para verem o assunto muito obrigado Helena Marques tem a palavra Tchau Helena Marques, PSD. Como sabem, eu li com todo o interesse o relatório e tenho uma chega mais a fazer. Há coisas repetidas, como por exemplo as caminhadas. As caminhadas vêm mencionadas que não se fazem desde que veio a Covid. O que lá tem é, não se fazem caminhadas desde a última Assembleia. Já não se fazem as caminhadas há meses. Portanto, eu creio que para o relatório da Câmara ser fidedigno, terá que haver algum cuidado no que lá se escreve. Porque depois nós podemos pôr em causa, nós acreditamos em tudo que lá está e podemos pôr em causa depois todo o conteúdo quando nós vemos que não há o cuidado devido. E depois é com muita mágoa que eu vejo a atividade cultural em Vila de Conde muito parada. Este teatro municipal que tem tão boas condições, nada se faz em prol da cultura. E nós sabemos que nós precisamos de cultura como precisamos de alimentação. Alimenta o nosso espírito e faz-nos mais saudáveis. E nós ao contribuirmos e trazermos pessoas para estes espaços que existem muitos em Vila de Conde, existe o auditório, existe esta sala magnífica, deveríamos proporcionar àqueles que precisam trabalhar o gosto que nos darão de nós os vermos trabalhar. Portanto, é muito importante. E a atividade do teatro resume-se a umas sessões de cinema e pouco mais. Eu vi aqui um espetáculo de fados, muito bom. Vi um espetáculo de fados no auditório, que não foi organizado pela Câmara, mas a Câmara proporcionou, com toda a segurança. E, portanto, eu acho que em prol da cultura, Vila de Conde precisa de fazer mais. Obrigada. Sra. Presidente da Câmara, para responder. Relativamente à instalação da Comissão Municipal de Segurança, efetivamente é um assunto que se tem atrasado, reconheço completamente e, portanto, perguntei neste momento em que ponto é que estava essa situação. Há uma série de diligências que têm que ser feitas, nomeadamente relativamente a algumas entidades, a nível concelhio, e é um processo que se tem atrasado, só tenho que reconhecer. A justiça da sua intervenção e o facto de nos termos atrasado, de estar atrasado à instalação desta comissão. Relativamente à Praça da República, não será necessário trazerem cá deputados. Há uma Presidente de Câmara e há um Executivo Municipal que trata desses assuntos, nomeadamente com a entidade competente, a Agência Portuguesa do Ambiente. Ainda hoje tínhamos uma reunião marcada cá em Vila do Conto, infelizmente não se pode realizar, mas estamos sempre em cima do acontecimento e receamos muito pelo Estado em que se encontra aquele muro e a sua fragilidade, mas estamos a tratar, a sensibilizar, a tratar a sensibilizar a entidade competente para o efeito. Senhora Deputada Helena Marques, lamento essa, enfim, nem é propriamente um erro, é uma repetição de que as caminhadas não se têm realizado, escusava de se estar a repetir, mas como é uma realização periódica, os técnicos, enfim, sentiram essa necessidade de o repetir. Relativamente à atividade cultural, eu concordo plenamente consigo, como a senhora sabe, eu tenho o Pelouro da Cultura e é um Pelouro que efetivamente, portanto, considero da maior importância, por motivos que também elencou, e se não temos avançado com a programação que sempre tivemos neste espaço, no auditório, no centro de memória, no centro da juventude e Vila do Conde pode-se orgulhar da programação cultural que tem tido ao longo destes anos, a todos os níveis e aqui num espectro muito, muito lato, porque estamos a falar, e eu gostaria de lembrar, de uma limitação enorme relativamente a horários, porque à semana temos o horário das 11 horas e é semana, e aos fins de semana temos a situação em que temos estado até agora, portanto, de limitação completa de horários. E, portanto, vamos fazendo alguns espetáculos, mas perdemos completamente a dinâmica da nossa programação cultural por motivos que são estes. não é que não tínhamos condições nas salas, porque as adaptámos para podermos promover esses espetáculos, mas temos limitação de horários tal, nomeadamente nos últimos fins de semana, e isto já ocorreu neste período lato da pandemia, em que toda a programação fica sem efeito, fruto de não pudermos fazer essa programação nestes últimos tempos, nem à tarde, nem à noite, e, portanto, perde-se uma dinâmica de programação cultural que eu também considero lamentável, efetivamente. A Sra. Deputada Luísa Maia tem uma pergunta a fazer rapidamente, por favor. Luísa Maia, PSD. O Sr. Presidente de Câmara só queria perguntar, relativamente à Comissão Permanente da Cultura, soubemos que houve uma reunião, se não me falha a memória, dia 4 de dezembro, o último, e que desta reunião sobrou uma mão cheia de nada. Ou seja, do tanto quanto soube desta reunião, a Sra. Presidente não tem nenhum plano de quando é que é reativado, no fundo, todos os espetáculos e todo tipo de eventos culturais na nossa cidade, e por trás da pandemia percebemos que há novas regras, mas a questão do horário não pode ser absolutamente condicionadora, fazemos o que se faz noutros sítios. Começam mais cedo, começam às 19, fazemos com uma semelhança da Assembleia Municipal, e começam mais cedo, não é? Portanto, tudo tem que ser adequado aos tempos que vivemos. Portanto, o que eu lhe queria perguntar é, esta Comissão Permanente da Cultura, até se está a formalizar, neste momento, será já uma associação, mas mais do que a parte da Comissão, o que eu queria saber é da parte do Executivo, se já tem este plano estruturado, que em 4 de dezembro não tinha nada, e se já tem este plano estruturado, uma vez que estamos quase, já passaram duas semanas sobre esse dia, e se para janeiro já temos, efetivamente, um plano aqui em curso, porque urge, não podemos parar a atividade cultural, até porque, de facto, quem vive disto tem a sua vida muito comprometida. E, portanto, de parte do Executivo, o que é que está a ser feito? Sra. Presidente, para responder. Relativamente à Comissão Permanente da Cultura, eu tenho que informar claramente que esta Comissão me pediu uma reunião para me informar de que se iriam constituir numa associação para terem mecanismos legais mais expeditos, nomeadamente nos interlocutores, para, portanto, colaborarem connosco, se aproximarem de nós. Este foi o assunto base daquela reunião. Não esteve em discussão nenhuma programação cultural para o Conselho. Fiquei muito admirada quando comecei, portanto, a ouvir que se tinham extrapolado da reunião, portanto, informações dessa natureza. Estiveram lá quatro ou cinco pessoas e a reunião versou sobre esta matéria. Encontrarem um interlocutor direto com o nosso grupo de programação cultural. Portanto, fico admirada com as informações que me dizem circulam no exterior e dizer, e isso foi bem referido nos elementos que lá estavam, que dentro das atividades que temos desenvolvido, temos procurado sempre chamar os atores culturais do nosso Conselho. Portanto, a reunião foi absolutamente pacífica, esclarecedora e motivadora de futuro trabalho a desenvolver. Pergunta-me, tem programação para janeiro? Não tenho, senhora deputada. Não tenho. Enquanto nós não soubermos efetivamente que programação podemos levar a efeito, eu não assumo compromissos porque aqueles que assumi, infelizmente, para a programação anual, que sempre começamos a fazer logo em dezembro e que este ano ainda não fizemos porque não sabemos os tempos que se aproximam e não vamos, portanto, prever espetáculos, fazer contratos de programação que depois temos que anular, como aconteceu durante este tempo. Portanto, eu ainda não tenho programação cultural. Agora, programação cultural para o ano, porque a programação é sempre feita por ano civil. Enquanto não tivermos uma luz que nos diga que poderemos voltar a utilizar as salas de espetáculo como as utilizávamos, um horário mais alargado, nomeadamente ao fim de semana, para que seja possível, portanto, a vinda do público, fundamental para todas as atividades culturais que se levam a efeito, nós não estamos a fazer essa programação. De qualquer modo, devo dizer que o concerto do ano novo se fará à tarde, num período limitado, limitada às condições desta sala, mas vamos, esse é um concerto que efetivamente iremos levar a efeito. Se pergunto se há mais... Sim. A Bruna Almeida. Bruno Almeida, Partido Socialista, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, caros membros, durante a Segunda Guerra Mundial, no Parlamento Inglês, propunham ao Governo Inglês que cortasse o investimento na cultura face ao esforço que o país fazia na guerra que estava instalada. E o Winston Churchill respondeu na altura se tivermos que abdicar da nossa cultura, para que é que estamos a fazer a guerra? E nós estamos numa guerra diferente hoje, mas não podemos abdicar da nossa cultura e não podemos abdicar de apoiar os nossos agentes culturais, os nossos jovens que se envolvem na cultura. E há sempre alternativas. Eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 7 anos. Ao fim de 10 anos, pela primeira vez, vou levá-los a ver um espetáculo cultural no Porto, porque acho que já são muitos meses sem eles irem ver um espetáculo cultural, porque em Vila do Quanto, lamentavelmente, não há. E aquilo que estava previsto era que, nesse espetáculo em concreto, é que havia uma sessão às 9h30 e uma às 18h, e a das 9h30 passou para às 20h, e a outra passou para às 11h da manhã. Portanto, é possível fazer as coisas. Isto é algo de muito simples. Percebo que não é possível manter a mesma atividade cultural que tínhamos, percebo que não é possível com a mesma quantidade, com a mesma quantidade de público, mas Vila do Quanto, que é desde há tantos anos um concelho com uma marca de aposta na cultura tão forte, é uma das marcas de Vila do Quanto. Ouvir um Presidente de Câmara a dizer que neste momento não tem agenda cultural é algo que é difícil de acreditar. E, portanto, aproveitamos esta parte de informação sobre a Câmara, de incentivar a Câmara Municipal encontrar formas de reforçar a atividade cultural mesmo neste contexto difícil e de olhar também com atenção para os apoios que os nossos agentes culturais precisam. Não sei se a senhora Presidente quer dizer mais alguma coisa. Só queria, para concluir, dizer que os agentes culturais do nosso Conselho são os constituídos em associação e alguns bem conhecidos, são subsidiados nas suas atividades, nas suas instalações, têm todo o apoio na compra de espetáculos da autarquia, sempre tiveram. Portanto, não estamos aqui em maré de guerra e optar entre fazer a guerra e fazer a cultura. Esta guerra que disputamos agora é uma guerra que nos obriga a fechar as salas de espetáculo e que nos impede de, como o Sr. Deputado Bruno Almeida referiu, esta marca da cultura de Vila do Conde esteja um pouco estagnada, tendo em conta a situação que descrevemos. Como eu disse, em dezembro começa-se a construir a agenda cultural e este ano aguardamos diretrizes para sabermos se podemos retomar essa programação. Aqui estaremos de imediato para que isso aconteça. Antes de terminar a sessão, quero propor à Assembleia a aprovação da minuta data destas três sessões e para produzir imediatamente resultados. Aproveitar este momento para desejar aos Srs. Deputados Municipais e suas respectivas famílias, à Câmara Municipal e suas respectivas famílias, a todos os vilacondenses que nos estão a seguir através da internet e aqueles que não estão, votos de um Santo Natal e que o ano novo, 2021, nos traga aquela esperança de que nos faltou no ano que agora termina. Para todos, um bom Natal, boas festas. Está a saída a ação. A Sra. Presidente quer falar também? Também, em nome do Executivo dos eleitos pela Nau, queria desejar a todos, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, Sr. Presidente da Assembleia e a respectiva Mesa, vilacondenses, funcionários desta Casa. Deixar um abraço profundo de muita, muita esperança de que, efetivamente, o ano de 2021 seja um ano vivido em maior tranquilidade, possamos ultrapassar estes gravíssimos problemas que atravessámos neste ano de 2020, na expectativa de que, em conjunto, em união, em fraternidade, possamos continuar, neste caso, a construir o futuro de Vila do Conte, unindo esforços. Um santo e feliz Natal, boas festas para todos e para as vossas famílias. Um abraço. Obrigado.